O Stuttgart disse que chegou a sofrer um... Olha o Vasco, enfiou a bola pra Ehler, partiu a velocidade, grande lance pra Juninho, o Paulista vem chegando, o Vasco pode rolar de lado, tocou pra Romário mais atrás, a bola batida, GOOOOOOOL! É do Vasco! Juninho Pernambucano, aos 29 e 30 do primeiro tempo, numa jogada muitíssimo bem trabalhada, do Euler pro Romário, do Romário, do Juninho, Juninho pro Romário, Romário deixou pro Juninho, ele bateu e saiu pro abraço. A bola na garra, eu tive a impressão que ele tava reclamando que o jogador não ouvia o que ele falava, ele tá sem voz mesmo. Mas não deve dar muita entrevista não, viu Galvão? Aí o Ademar, não, entrevista nenhuma, né? Olha a batida pro gol! GOOOOOOOL! É do São Caetano! Ah, golzinho, o número 11 ajeitou, para o pé direito puxou, tirou do lance, Jardim Paulista soltou a gol, o barulho deu para o Elton, ele saiu para o abraço, a bola fez uma curva, saiu do goleiro do Vasco, naquilo que o São Caetano vem insistindo, que deve ser a instrução do Jair Pisset, depois do ataque do Vasco, o Euler parte, toca para o meio, Juninho Paulista recebe, Daniel vai em cima dele, ele toca para o Romário, Japinha na marcação, Romário protege, chama ali a presença e o apoio de Jorginho Paulista, vem bola para a área, ele ameaça no pé esquerdo, toca por baixo, Romário, ajeitou, bola para trás, olha a chegada do Vasco, bonito, lance a bola, batida, gol! É do Vasco! E o Jorginho Paulista Número 27 Aos 39,50 Deste primeiro tempo Outra vez bola ajeitada Vem no Romário, ajeita daqui Rola de lado Faz o toque pra Clédson Outra vez Paulo Miranda Quem parte é Jorginho Paulista Enfiada de bola pra Romário Brachinho abriu aí, ele é perigoso Voltou na frente e sai No Vasco O Romário O Bachinho não perdoa Aos 7 minutos do segundo tempo Romário recebeu Repare, ele podia bater a marcação Chegou, deu dois, um toque a mais Dois passos a mais 49 minutos o Márcio quer jogo Agora ele vai pedir a bola Vai pedir a bola Márcio Rezende de Freitas Bola com o Elton Pede a bola o Márcio Rezende de Freitas Acabou Acabou Em campo como devem ser as grandes decisões O Vasco é campeão brasileiro de 2000 Em 18 de janeiro de 2001 O Vasco conquista o título brasileiro de 2000 A Copa João Avelange e Romário Grande estrela, grande jogador do Vasco Carregado nos ombros, manda beijos pra galera O clube de regatas Vasco da Gama De tantas glórias e tantas tradições É mais uma vez campeão brasileiro Conquista o quarto título brasileiro Vasco da Gama A imensa torcida do Vasco faz a festa no Maracanã Os milhões de vascaínos em todo o Brasil Vão ganhar as ruas do Rio Em todo o Brasil pra comemorar O quarto título na história do Vasco Um título nos anos 70 O outro nos anos 80 O outro nos anos 90 E agora abrindo o novo século, o novo milênio Mas valendo ainda pelo ano 2000 O Vasco conquista o quarto título brasileiro Parabéns, clube de regatas Vasco da Gama Campeão brasileiro do ano 2000 Para o Naves, Tino Marcos Ouvindo o Euler aqui que está se despedindo Está voltando para o Palmeiras A importância dessa conquista O importante, muito grande É um título nacional Eu estava em busca desse título também Que eu não tinha E agora voltar para o Palmeiras E tentar fazer o mundo que está para mim Aí portanto em campo Vamos lá O Vasco, o grito de guerra Do time do Vasco Agora sim Ali a Copa João Avelange Bradelino do torcedor do Vasco Aqui no Maracanã Já já os jogadores vão partir Para a volta olímpica Aí a torcida do Vasco Aplaudindo, agitando Aqui bancada E os jogadores do Vasco Vão partindo para a volta olímpica Aí vão eles Junto ao torcedor O torcedor de tantas vitórias O torcedor de tanto amor Pela Cruz de Malta Pelas cores do Vasco Por toda a história de glórias Do clube de regatas Vasco da Gama Aí os jogadores do Vasco A volta olímpica E o grito da galera E lá vai o Vasco fazendo a festa Junto ao torcedor do Vasco Os gritos de tetracampeão Tetracampeão É o grito que se escuta aqui Vindo das arquibancadas do Maracanã Aí o torcedor do Vasco fazendo a festa É claro, nós vamos terminar Com as imagens da torcida do Vasco Do Vasco Tá aí a festa Do campeão da Copa João Avelange Parabéns Clube de regatas Vasco da Gama Tetracampeão Brasileiro De futebol Tem muito futebol pela frente No ano 2001 Esse título Com justiça Fica pro Vasco E vai para a galeria de troféus De São Januário Vasco Tetracampeão Brasileiro De futebol Brasileiro